Agora, Fábio, você falou do Netflix, né? Nós temos vários canais de streaming aí que estão avançando cada dia mais, como a Disney, até que no Brasil você tem a Globoplay, enfim. Temos outros canais que talvez não me venha a cabeça agora. O que você acha da Netflix? É uma empresa interessante para investir nos Estados Unidos? Olha, eu comecei a investir em ações da Netflix, eu já estava de olho nela há um bom tempo. E até se eu puxar aqui, né? Porque tem muitas empresas assim, André, que eu boto no meu radar, eu acompanho elas, mas não acompanho tão de perto. Mas eu estou sempre de olho ali, estou sempre olhando os resultados, vendo o que está acontecendo. A Netflix sempre me pareceu um negócio bem arriscado. As ações da Netflix saíram, só para o pessoal saber, em 2012 de 11 dólares para 2021, ali no meio da pandemia, final de 2021, para quase 700 dólares. Nossa, absurdo. E aí, de repente, as ações desabaram para 190 dólares, assim, em questão de semanas. E agora voltaram para ali para os 393 dólares. Eu, por sorte, comecei a investir nela depois que ela caiu, que bateu ali 190 dólares. Eu acertei ali o... o cu da mosca, né? Vamos botar assim. Por acaso, tá? Porque o pessoal vai falar assim, ah, mas então, você fala que preço não importa, agora você investiu. Por quê? Quando aconteceu isso, eu já vinha acompanhando a Netflix, eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo de fato. E na minha avaliação naquele momento, não estava acontecendo nada tão relevante assim. E aí, eu botei ela, eu tenho uma parte da minha carteira que é só de empresas super arriscadas, ou turnaround, então, eu botei lá um percentualzinho bem pequeno para acompanhar esse processo de turnaround dela. Porque realmente, o que aconteceu? Começaram a ter vários streaming, streamings diferentes, até da Disney, né? Que a gente pode falar daqui a pouco. Mas, qual que é o grande desafio da Netflix? É um negócio muito difícil. Porque você tem uma base de assinantes, uma base grande de assinantes, e o que a Netflix faz? Ela tenta crescer essa base, seja aumentando a receita, seja procurando novos clientes. Até agora, um plano que eles fizeram, foi tirar as contas sanguessugas, né? Vocês têm Netflix ou vocês são sanguessugas? Não, eu tenho Netflix. Eu tenho, eu tenho. Eu não tinha, até um dia desse eu usava... Aqueles aparelhinhos que... Não, sanguessuga é tipo, você usa a senha dela, ou você usa a senha de alguém, entendeu? Eu usava a do meu pai, porque eu morava com meus pais, e aí eu sempre usei, e aí quando eu me mudei, eu continuei usando. Aí um dia desse, a Netflix foi lá e falou, olha, essa TV aqui não pode mais. Não, não, vem cá você. Aí eu fui lá e assinei minha conta. Até aí, falando para o pessoal, coloquem nos comentários, vocês são sanguessugas ou vocês assinam a Netflix. Então, isso é uma forma que eles fizeram de aumentar a receita. Mas é um negócio complexo, porque para para pensar. Eles têm a base de assinantes, e eles ficam ou produzindo ou comprando produções, e colocando os títulos lá. Sim. Então, quando você faz uma produção, você não sabe se aquilo ali vai bombar ou se não vai bombar. E a grana investida é alta. E a grana investida vem antes. Não é igual no YouTube, que a gente sobe um vídeo e rapidinho você vê se as pessoas viram. Não. Eles investem milhões numa série, botam ali, e a série às vezes flopa. Ou às vezes a série que eles não estavam nem esperando bomba. Então, é um modelo difícil, porque é difícil você mensurar. Essa série me gerou quantos novos assinantes. Por mais que eles tenham muito database, é difícil você conseguir mensurar isso. É como se fosse quase, cara, vou botando dinheiro ali, vou botando dinheiro ali, vou ver o que vai acontecendo com a receita. Então, é um modelo difícil. Mas, na minha avaliação, a Netflix vem fazendo alguns movimentos interessantes nesse sentido. Cortando o sanguessuga. É, cortando o sanguessugas, aumentando o preço. Agora, os planos têm também mais baratos com a qualidade menor, porque tem a banda também dos servidores deles. Eu ouvi falar que talvez eles iam colocar anúncios também, igual o YouTube, né? Tem projeto de colocar anúncio, né? Ainda está no beta, eles estão testando isso. Eles estão expandindo para fora da Netflix, eles compraram uma empresa que é só de, que só faz jogos de aplicativos de celular. Então, para você ter jogos de aplicativo, por exemplo, do Stranger Things, que é uma série deles, do Breaking Bad. Então, você pega o fã que assiste, o cara joga o jogo, às vezes ele consegue monetizar, ela consegue monetizar ali no jogo. Então, assim, mas a Netflix é uma empresa que dá lucro, é uma empresa lucrativa, é uma empresa que tem os fundamentos relativamente bons, mas é um negócio relativamente difícil, né? Eles têm que investir muito na geração de caixa nos filmes. E isso é constante, né? Porque, às vezes, a pessoa não quer assistir, não quer assistir a série de 10 anos atrás, se bem que eu já estou nessa. Os serviços todos de streaming vêm fazendo tanta série e filme ruim, que eu estou prefirando assistir os antigos, que eu já sei que são bons, que eu já assisti. Tem 10 temporadas, né? Eu vou lá e assisto de novo, porque eu sei, pelo menos é garantir, porque as produções novas estão todas ruins. Os coreanos bons, viu? Depois eu te passo umas dicas aí. É, anime ou não? Tem uma época que eu e minha esposa, a gente estava viciado em umas séries coreanas aí, aquela advogada extraordinária. Ah, uma amiga minha me passou umas. Tem umas séries bem legais, cara, depois eu te passo umas dicas aí. Cães de caça, um negócio assim, que eram dois lutadores, eu não lembro exatamente o nome. Comentem aqui embaixo, filmes coreanos aí, séries coreanas que vocês estão gostando para eu e o Fábio assistirmos futuramente. Não, comenta as séries, todas as séries. Eu, quando eu estou lá, às vezes, meio de folga, falo, gente, me indica uma série, vem série de todo jeito. Eu falo, putz, qual que eu vou assistir? Então, coloca aqui, séries, filmes que vocês gostam para a gente também dar uma fuxicada. Boa. E a Disney? Mas é só para fechar a Netflix. Então, eles têm esse business extremamente difícil, mas é uma empresa também que o CEO dela, ele é um cara genial, né? Para quem não conhece a história da Netflix, a Netflix começou como uma locadora. A Netflix, ela era uma blockbuster. Antigamente, muito antigamente, né? E aí, quando começou a vir essa questão dos Blu-rays, de começar a parte de streaming, eles migraram muito rápido, né? E o que eles fizeram lá no começo, basicamente, era um serviço de entrega de DVD para as pessoas. Então, ao invés de você ir na blockbuster, você entrava no site da Netflix e falava, ah, eu quero isso daqui. Aí, eles entregavam na sua casa, você assistia, depois eles iam lá e recolhiam. Então, eles sempre tiveram um passo à frente, assim, dentro da indústria. Então, o CEO, ele é um cara que tem uma visão muito boa, assim, do setor. É uma empresa que já passou por toda a parte de blockbuster, de entrega de DVDs, essa migração para o streaming, né? A Netflix foi a primeira empresa a fazer isso. Então, eu gosto, assim, da dinâmica da empresa, mas é um case totalmente arriscado, assim. É para ter menos de 1% da carteira se você for ter ações da Netflix.